Trago hoje um assunto muito leve, não menos alegre, festivo, para mim, depois de um mês inteiro de festejos juninos no Nordeste, os santos reverenciados pela Igreja Católica, Santo Antônio, São João e São Pedro, que marcam efetivamente a religiosidade do povo nordestino, a cultura, o folclore de uma terra tão brava, acostumada a conviver com interpéries climáticas, com secas causticantes, ela consegue vencer com alegria. E hoje eu dedico este pronunciamento a falar do Nordeste, a falar da nossa cultura, da nossa religiosidade, da força, do empenho, da capacidade de, mesmo sofrendo, conseguir ser uma terra alegre. Antes, porém, quero fazer menções a três municípios da Paraíba, que estão com suas emancipações sendo comemoradas. O município de Curral Velho, saudá-lo na pessoa do prefeito Luiz Alves Barbosa, do seu vice-prefeito José Estrela Diniz, o município de Cubati, na pessoa do prefeito Dimas Pereira, do vice-prefeito João Batista, do meu queridíssimo amigo Dudu Eduardo, que é um líder extraordinário do município de Cubati, da Prefeitura Municipal de Sousa, que se emancipa agora, dia 10 do 7, um abraço ao prefeito Fábio Taroni, a sua vice-prefeita Joana Abrantes, um abraço carinhoso, cumprimentos fraternais ao deputado André Gadelha, e a Prefeitura Municipal de Araruna, na pessoa da minha queridíssima prefeita Vilma Maranhão. A esses quatro municípios que estão com suas emancipações sendo comemoradas durante os dias de ontem, hoje e amanhã, eu reitero o meu desejo como senador da República de continuar ativamente integrando o nosso mandato à cidade que nos carinhosamente acolheu. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre o maior São João do mundo, a maior festa popular do Brasil, patrimônio cultural e material da Paraíba. Capina Grande realizou, nos últimos 30 dias, do dia 3 de junho ao dia 3 de julho, a maior festa, repito, popular do Brasil. Não digo pessoalmente, e poderia, com imodéstia, falar do São João, mas falo em nome do Ministério do Turismo, que contratou a Fundação Getúlio Vargas para ferir a grandiosidade de 50 maiores eventos do Brasil. Dos 50 maiores eventos do Brasil. E, no final da semana passada, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que, entre os 50 maiores eventos do Brasil, quatro se notabilizavam pela força e pela grandiosidade, pela força da mobilização popular e a grandiosidade do evento. Carnaval de Olinda e Recife, uma festa de fortes raízes culturais. O Carnaval de Salvador, que é um misto de grandes culturas do povo baiano, com a força do axé, com a capacidade de arregimentação de milhares de pessoas. O Carnaval secular, o Carnaval carioca, e o São João de Campina Grande.